Eu ia te falar assim, eu tinha a impressão que o Brasil tava meio banalizado, vamos dizer assim, banalizado que eu posso dizer, zero conservadorismo, liberalzão, putaria do caralho, liberdade sexual, e que lá fora tinha, eu tinha essa impressão que lá fora, mas assim, lá fora que eu tinha, que é tudo, não tinha Estados Unidos, México, não, as pessoas eram um pouco mais conservadoras, e aí você falou que lá na África do Sul era assim mesmo, tá ligado? Você acha que o mundo tá caminhando pra cada vez mais ter essa, lá você via esse movimento, tipo, de pessoas querendo mudar esse negócio mais século depois do casamento, sabe se tem isso também, ou se é só aqui no Brasil, não sei, mano, só aqui que eu digo, porque você tava aqui, né? Sim, assim, eu acredito que o Brasil, ele tem um agravante de que aqui a mulher, ela se vê como uma deusa rara, como muitas se denominam, e onde elas acham que elas merecem tudo sem oferecer nada, sem fazer nada, tá ligado? E então elas vivem uma liberdade sexual, dão pra quem quiser, a hora que quiser, se expõem do jeito que quiser, só que elas não querem receber, né, lidar com as consequências disso. Só que pro homem, esse tipo de mulher, cara, já não serve pra relacionamento, e eu percebo que existem cada vez mais mulheres assim, e que é muito difícil você ver mulheres que não se expõem tanto. Lá fora, tanto na Europa, quanto na África do Sul, a rede social mais forte que tem lá é o Snap, e o Snap é como se fosse só o seu Stories. Sim. E eu percebo que até isso influencia que eles não querem viver tanto de aparência, não querem mostrar, porque o Instagram aqui pra nós, a gente mostra tudo, a gente mostra o supra-sumo da nossa vida. Então a gente vive muito de aparência. Lá eu percebo que não, tá ligado? É meio que assim, é um MSN com foto, tá ligado? Você se conversa com as pessoas, mas é uma coisa muito só você, que nem é todo mundo que vê. Então eu percebo que isso acaba influenciando. Lá existem mulheres iguais aqui, tipo liberdade sexual, sim, mas as mulheres lá elas não se vulgarizam tanto quanto aqui. Tanto na Europa quanto aqui, pelo menos nos países que eu passei, não é igual aqui. Então elas têm esse receio ainda de não parecer uma vagabunda, tá ligado? Que eu percebo que aqui no Brasil não se tem. Tanto que tem um rolê que eu vou aqui em São Paulo que, cara, é muito difícil de você saber quem é a puta, quem é a menina que é comum, tá ligado? Quem é a garota de programa e quem não é. Ah, e quem realmente é GP e quem não é. Isso, porque elas se vestem da mesma forma. Tá ligado? Você não sabe mais quem é. Você não sabe mais quem é, é muito difícil. Lá fora não, é diferente. Lá você consegue saber qual que é a menina pra... Você consegue ver na roupa, você consegue ver no jeito. Nossa, viagem. Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto. Tchau, tchau.